Seu romântico às vezes ajuda Mas se eu fecho os olhos te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se está pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras, só mais uma que passou Mas foi sua porta fechada pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu, você, o Mariela Eu, você, o Mariela Seu romântico às vezes ajuda Mas se eu fecho os olhos te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se está pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras, só mais uma que passou Mas foi sua porta fechada pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu, você, o Mariela 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 Aplausos